Hoje eu quero partilhar com os irmãos um pouquinho mais, nós vamos avançar um pouquinho mais hoje, e hoje nós vamos partilhar sobre o encontro do PGM, ok? A nossa temática de hoje é o encontro do PGM, ok? Nós vamos estar trabalhando um pouquinho sobre o encontro e eu quero então partilhar com os irmãos o PowerPoint que a gente tem usado durante esta semana, todo esse material está à disposição dos irmãos, né? Esses são seminários, irmãos, que nós formatamos já há alguns anos e a gente ministra nas igrejas batistas do Brasil, faz parte de todo o projeto de missões nacionais e é uma grande bênção. O seminário do Pequeno Grupo, na nossa linha, ali é o seminário número 3, por isso que você está vendo aí o seminário Multiplique 3, mas este é o segundo encontro do seminário. Eu já encaminhei para os irmãos o PDF com aquele caderno de atividades que você pode usar, né? E a ideia é a gente poder crescer, crescermos juntos nesse processo em nome de Jesus. Então, hoje nós vamos ter a oportunidade, né? De aprender um pouquinho mais juntos falando um pouco sobre essa questão do nosso encontro, aquilo que é o encontro do Pequeno Grupo. E eu quero avançar com os irmãos um pouquinho sobre isso, sobre essa temática, porque quando a gente fala do encontro do PGM, e eu queria já começar falando um pouco sobre isso, a gente pode se equivocar confundindo o pequeno grupo com o encontro. E aqui é um grande erro que a gente comete, porque às vezes a gente reduz o que é a vida em grupos pequenos, o que é a vida no PGM, ao encontro do PGM. O encontro do PGM não é o PGM. Guarda isso no seu coração. O PGM é um pequeno grupo de pessoas. O encontro é apenas parte do que acontece na vida destas pessoas. O nosso grande desafio não é necessariamente o encontro, mas é o que acontece entre um encontro e outro, é o que vai definir a saúde de um pequeno grupo multiplicador. É o que vai fazer, de fato, Rafa, desse pequeno grupo multiplicador ser um pequeno grupo multiplicador. Irmãos, quando a gente pensa sobre isso, já quero começar quase que entrando de carrinho, de sola, nessa noite, como a gente usa essa expressão, só para que a gente grave isso no nosso coração, que o PGM não é o encontro. Se a gente reduziu o PGM ao encontro, a gente perdeu toda a consciência, a compreensão do que é o processo. O encontro é muito importante, por isso nós estamos dedicando uma noite sobre o encontro, mas o PGM não é o encontro. O PGM são os relacionamentos e a gente precisa guardar isso no nosso coração, porque senão a gente vai cometer um equívoco de achar, ah, hoje tem PGM. Não, hoje tem um encontro. PGM é todo dia, relacionamento é todo dia, estar um com outro é o máximo que a oportunidade nos dá, mas uma vez por semana nós nos encontramos em grupos pequenos nas casas. E aí, quando a gente pensa nisso, é muito importante a gente voltar e recordar o que que é um pequeno grupo. O pequeno grupo, olha como é que é interessante a definição de pequeno grupo, ela nem sequer fala sobre encontro. Pequeno grupo é um pequeno grupo de pessoas. Primeiro passo é isso, a gente entender que o pequeno grupo somos nós, porque senão a gente vai entender que o pequeno grupo é a reunião e o pequeno grupo não é a reunião. O pequeno grupo é um pequeno grupo de pessoas, porque, por exemplo, na pandemia teve semanas que a gente nem pôde se reunir e o pequeno grupo persistiu, ele sobreviveu, por quê? Porque eles são as pessoas. Se o nosso pequeno grupo fosse apenas a reunião, na pandemia ele não sobreviveria. Por quê? Porque a gente não pôde muitas vezes nem sequer ter reunião, até que ajustasse aquele processo do Zoom, até que a gente tivesse tudo aquilo em funcionamento. E aí, acabou o pequeno grupo? Não, porque o pequeno grupo não é um encontro. O pequeno grupo é esse grupo de pessoas que ama Jesus de todo o coração, que tem vontade de estar juntos uns com os outros, abrir o coração, olhar um no olho do outro e partilhar a vida. Agora, esse grupo se reúne com uma regularidade, sim, nós precisamos estar juntos. E aí, o pequeno grupo de pessoas se une regularmente, pra quê? Pra glorificar a Deus, né? Por meio do fortalecimento dos relacionamentos dos discipuladores, é os relacionamentos intencionais, cuidando uns dos outros, cuidando daqueles que ainda não conhecem a Jesus, por quê? Porque o nosso maior objetivo do pequeno grupo, depois de glorificar a Deus, que é o primeiro deles, de tudo aquilo que a gente vai fazer, o primeiro é a glória de Deus. É glorificar a Deus, irmão Valdinei, mas o segundo é alcançar novas pessoas para Cristo Jesus. É ter essa compreensão que quando nós cuidamos e amamos as pessoas que Deus tem colocado na nossa vida, no nosso relacionamento, as pessoas, elas são amadas e cuidadas e no caminho, como o Pedro ontem usou a expressão que o pastor David, ele usa muito. Então, quer dizer que primeiro a gente ganha pra gente? É, primeiro a gente ganha pra gente, ganha pro nosso pequeno grupo e num determinado momento deste processo, deste processo, desta caminhada, a gente ganha autoridade com essa pessoa pra ali apresentar as boas novas de salvação e então a gente compartilha o evangelho da graça de Deus e esta pessoa tem um encontro com Cristo Jesus. Então, pra gente começar hoje batendo assim na cabeça do prego, o PGM, o pequeno grupo multiplicador não é o encontro, mas o encontro é muito importante na vida de um pequeno grupo e a gente precisa então guardar isso no nosso coração e a gente vai avançar hoje falando um pouquinho mais do encontro, mas antes de falar do encontro, a gente precisa resgatar esse valor nosso, que o pequeno grupo é um ambiente onde nós vamos o que? Aprofundar as raízes, é onde a gente vai poder, irmãos, solidificar a nossa vida como igreja, solidificar a nossa jornada, solidificar esse tempo juntos como família cristã, é pra isso que nós devemos, esse é o caminho, é ali que nós vamos solidificar os nossos relacionamentos, meus irmãos. Agora, pra isso, nós vamos nos relacionar e aqui, meus irmãos, é um ambiente propício, muito, muito, mas muito além da celebração, porque o culto, eu sempre brinco, é olho na nuca, nuca no olho. O próprio ambiente da celebração, ele não é favorável pra relacionamento, pode notar, porque a disposição que a gente já tem das cadeiras, é por isso que às vezes nós pastores ficamos insistindo assim, fala com seu irmão, olha pro seu irmão, faz coraçãozinho pro seu irmão. Por quê? O que a gente tá tentando é criar um ambiente mais relacional e quando a gente pensa isso num mundo pandêmico ou pós-pandêmico, isso ainda é mais difícil. Por quê? Porque durante muitos meses nós usamos um ó, aí que a gente nem aparecia, só sorria com os olhos, todo mundo mascarado e de repente isso nos trouxe ainda uma frieza relacional muito maior do que a gente já tinha. Então, o que que acontece? O pequeno grupo é um lugar pra gente aprofundar relacionamentos, conhecer melhor um ao outro, ali também a gente acolhe as pessoas que estão se achegando. Irmãos, não há lugar melhor pra acolher uma família do que meus irmãos, um pequeno grupo, porque ali a gente olha no olho, a gente pergunta como está. Quantas vezes na celebração a gente passa tão rápido que nem sequer dá tempo, tem todo um programa, tem todo um ritual quase que a gente tem que seguir. Agora no pequeno grupo não, terminou, meu irmão. O café com fé antes ou depois começa a rolar e a gente vai tomar café e a gente vai conversar. Isso é muito importante, meus irmãos. E aí a gente no pequeno grupo tem um ambiente de interseção. olha, como a gente pode orar uns pelos outros, a gente sabe as demandas uns dos outros, né? E aí, ó, as raízes estão sendo aprofundadas, a gente se relaciona, a gente acolhe, a gente intercede, mas a gente também zela. Irmãos, eu nem preciso contar as experiências que a gente tem tido de zelo aqui através dos pequenos grupos, né? Zelo, desde levar o medicamento agora nessa época da covid, levar uma marmitinha, levar um cuidado, quanta coisa boa a gente aprende. E aí eu digo os irmãos, já contei essa história para os irmãos algumas vezes, que uma das experiências na minha vida, agora, dia 19, 19 de junho, tenho a alegria de completar 19 anos como pastor ordenado. Estou pastoreando igreja há 20 anos, mas há 19 como pastor ordenado. Nesse tempo, uma das experiências na minha vida, como cristão, como discípulo, não como pastor, como pessoa, onde eu me sentir cuidado por Deus, de uma maneira tão especial, foi naquele final de semana que nós perdemos o nosso primeiro filho, quando a Carla veio na nossa casa, trouxe uma vasilinha de sopa e orou conosco. Carla era minha líder em treinamento no pequeno grupo que eu dirigia ali na Tijuca, no Rio de Janeiro, quando a Carla bateu na nossa porta. A Carla é gerente de recursos humanos de uma grande empresa no Rio de Janeiro, ela nunca foi no seminário teológico, nada contra isso, mas ela era alguém do dia a dia, alguém que chegou do trabalho e se preocupou. E lá na nossa casa, naquela noite de tanta dor, bater na porta, chegar com a vasilinha com um caldo verde e algumas torradinhas e falaram assim, eu vim orar com vocês. Olha, isso é zelo. Eu poderia contar aqui tantas outras experiências de zelo no pequeno grupo que ao longo desses anos a gente tem vivido e aprendido. Agora, o pequeno grupo também é um lugar onde a gente ensina o evangelho. A gente viu ontem que não é só um grupo de estudo bíblico, mas ele é um grupo que ensina o evangelho. Ele é um grupo que tem essa oportunidade da gente ensinar a palavra. Mas no pequeno grupo também a gente tem a oportunidade de criar uma cultura de prestação de contas, né? E a gente vai ver isso mais praticado, mais vivenciado, pouco a pouco. Talvez muitas dessas coisas, quando a gente começa a falar, começa a chegar no seu coração, como o Rafa disse, opa, isso fez sentido. Ah, agora eu estou começando a entender. Por quê? Porque nós estamos num processo de compreensão do que é a vida em grupos pequenos, do que é a vida relacional. Por quê? Porque a maioria de nós que estamos nessa tela, eu acho que eu posso dizer, se não quase todos, se eu tirar aqui Elisângela e Cristia, que conheceram a Jesus através de um pequeno grupo, pela lista que eu tenho aqui dos participantes, eu creio que talvez poucos demais dos irmãos que estão aqui tiveram essa oportunidade de conhecer a Jesus a partir de um grupo pequeno. Talvez o Anderson que está aqui conosco é alguém que tenha desfrutado um pouco disso também, a partir da experiência ali na casa do Fábio e o Anderson começa a ser acolhido e abraçado, mas a grande maioria de nós que estamos aqui, nós não vivenciávamos isso antes. Diferente, por exemplo, Ana Vitória não pode estar conosco aqui hoje, ela está estudando para prova, Ana Vitória fez dezesseis anos, desde que ela nasceu, desde o colo da mãe, aliás, desde o ventre da mãe, ela já vai num pequeno grupo. Então, se eu chegar na Ana Vitória hoje e disser falar Ana Vitória assim, Ana Vitória, nós vamos para uma igreja que não tem grupos pequenos. Ela vai dizer assim, mas como? Se a vida inteira ela aprendeu que ser igreja é uma igreja que vive nas casas. Talvez essa é uma pergunta que se fizer para o Christian e para a Elisângela assim, olha Christian, olha Elisângela, essa igreja aqui não tem grupos pequenos. Mas como? Como a igreja não tem grupos pequenos? Porque eles nasceram e aprenderam assim. Mas nós, nessas janelas que estamos aqui, uma grande maioria não aprendemos a ser igreja e a viver a igreja desta forma. É por isso que nós precisamos passo a passo ir aprendendo este processo e é lá que nós vamos aprofundar raízes, crescer no relacionamento, no acolhimento, na intercessão, no zelo, né? No ensino do evangelho, na solicitação de contas e vai ser esse ambiente, ok? A gente avança um pouco mais e então a gente vai falar um pouquinho, nós já vimos aí o que é o pequeno grupo, né? Nós vimos o que não é ontem, ele não é um clube, ele não é uma panelinha, ele não é uma organização e aqui quando a gente fala de organização, para nós como batistas é muito importante entender isso aqui e eu quero voltar, mas vou lá do primeiro. Ele não é um clube porque ele não tem essa ideia de uma carteirinha, só pode entrar um grupo fechado, apesar de terem algumas igrejas que querem fechar o pequeno grupo assim, você tem que fazer inscrição, olha, faça inscrição para participar do grupo pequeno. Não é isso, irmãos, nós não temos inscrição, pelo contrário, nós estamos buscando, são pessoas novas. Pequeno grupo, ele não é uma panelinha, essa expressão aqui com os anos eu até mudei ela. O pequeno grupo pode ser uma panelinha, ele só não pode ser uma panelinha de tampa, ele tem que ser uma panelinha aberta para entrar novas pessoas. Nosso conceito de panelinha, às vezes, é aquele ambiente fechadinho, né? Que não entra ninguém, mas ele pode ser um panelão aberto que entra mais gente nessa lida do acolhimento, do amor, do cuidado, ok? Ele também não é uma organização, irmão Carlos Cardoso. Nós não vamos, por exemplo, votar em assembleia, né? Quem vão ser os líderes do pequeno grupo, ou a partir da próxima assembleia, vamos votar os cargos. No pequeno grupo tem o líder, no pequeno grupo tem o líder em treinamento, tem o hospedeiro, o irmão do lanche. Ah, a irmã não pode trazer o lanche hoje porque a irmã não foi votada em assembleia. Não, não é isso, não. Não é isso, não. Então, às vezes, nós, como batistas, né? Históricos, claro, temos muitas coisas que são importantes, que nós fazemos à luz da assembleia, mas ele não é esta organização como tem na nossa mente. Ele também não é algo estático, né? Ele tem vida, ele se move. Outra coisa, o pequeno grupo não é um dia da semana. Então, ele não é um encontro. Pequeno grupo é aquilo que ocorre entre um encontro e outro. ele também não é a sala de aula. É por isso que o líder não pode falar sozinho, ele tem que motivar as outras pessoas a falar. Sala de aula se chama escola bíblica discipuladora. PGM não vem para substituir escola bíblica. Se você tinha medo de dizer assim, olha, esse negócio de pequeno grupo vai acabar com a escola bíblica. Não, pelo contrário. Líder de pequeno grupo é o maior captador de aluno para a escola bíblica. Líder de pequeno grupo tem que motivar os irmãos a se matricularem na escola da Bíblia. Ele não é uma sala de aula e também não é apenas um estudo bíblico. Eu não vou ter apenas um estudo bíblico e também não é um grupo de terapia, por mais que o pequeno grupo é terapêutico. O pequeno grupo é terapêutico, mas ele não é um grupo de terapia, né? Ele também não é um bando de renegados. Há aquele povo que reúne lá afastado da igreja, que ninguém sabe nem o que está acontecendo. Essa ideia aqui de bando de renegados, ela é muito comum, às vezes, em igrejas em que alguns querem ter grupos pequenos em funcionamento, quando, na verdade, a igreja toda não está vivenciando o processo. E aí, às vezes, quando você começa grupos pequenos com uma igreja que não vive esse processo, o processo de grupos pequenos ou aqueles poucos grupos existentes, eles ficam distantes da estrutura do todo. Então, às vezes, parece que é um negócio distante. Para nós que vivemos aqui na Rope, que é uma igreja que nasceu a partir de um grupo pequeno, talvez isso não faça nem muito sentido para os irmãos. Mas, talvez, para você que vem e está conosco e vai assistir esse vídeo, que não tem esta experiência, lembre-se sempre, pequeno grupo começa a partir da visão pastoral. O seu pastor precisa estar envolvido nesse processo, ok? Outro ponto interessante para a gente caminhar aqui, também não é um grupo de oração, por mais que ele tenha oração constante, o caderno de oração, a gente partilhar os motivos de oração, a gente estabelecer alvos de oração. Nós vamos falar muito isso nos nossos pequenos grupos agora, a partir do segundo semestre, né? Nessa volta, se Deus permitir. Mas, nesse momento agora, a gente precisa entender que ele não é apenas um grupo de oração. Também não é um grupo de tarefas. Ah, a gente mobiliza missões pelos pequenos grupos, mas ele não vive apenas de fazer as tarefas das campanhas missionárias. A gente mobiliza aí na semana do Doi Amor em Sextas. Nós estamos junto com os líderes de pequenos grupos trabalhando, quem vai precisar de sexta, quem pode doar sexta, mobiliza de lá, mobiliza de cá, mas a vida do pequeno grupo não é só mexer com Doi Amor em Sextas. O Doi Amor em Sextas faz parte desse processo todo que acontece no pequeno grupo, mas ele não é o pequeno grupo em si, ok? Então, a gente avança um pouco mais. O encontro, meus irmãos, é aquele tempo gostoso e ele é dirigido pelo roteiro. Como é que isso acontece? O roteiro é o nosso guia e aí tem uma imagem boa para ilustrar isso. O roteiro é a nossa bússola. Ele vai nos dirigir o encontro. No entanto, ele não vai nos encarcerar no encontro. Isso é muito importante a gente entender. O roteiro, ele nos dirige, mas o roteiro, ele não nos aprisiona. Isso precisa existir um equilíbrio. O grande problema é quando nós temos os dois extremos. Aquele líder que não quer seguir o roteiro, nunca quer seguir o roteiro e aquele líder que faz do roteiro quase que uma leitura constante. Então, nós temos que ter um equilíbrio aí nesse processo. Como é que funciona o roteiro do pequeno grupo? Ele é aquele guia que vai nos trazer unidade, que vai nos trazer entendimento, compreensão. Nele estará o estudo bíblico, nele vai ter uma série de partes que vai dar forma ao nosso encontro. Então, a estrutura do encontro, ela parte dessa estrutura do roteiro. Então, o roteiro, quando chega nas nossas mãos, ele chega a partir de uma estrutura. Eu quero só compartilhar, nós estamos com vários líderes em treinamentos e é bom que os líderes em treinamentos entendam que esses irmãos que lhe convidaram aqui, toda semana tem um grupo de WhatsApp dos líderes de pequenos grupos e esses líderes recebem amanhã cedinho, eles já vão receber, eles vão até te repassar um roteiro em PDF. Lá atrás a gente até imprimia isso tudo, a gente entregava impresso, mas com todo o processo tecnológico hoje, a gente é o PDF mesmo. Então, você vai receber o roteiro. O roteiro, no nosso caso, aqui na nossa igreja, ele é fruto da mensagem da semana. Por quê? Porque nós tentamos conectar escola bíblica, a classe maior dos adultos, conectar com a mensagem do público e o grupo pequeno. Então, o nosso grupo pequeno é para mastigar, em termos de conteúdo bíblico, aquilo que nós estamos estudando na semana, ok? Então, nós estamos aí nesta semana, amanhã logo cedinho vai chegar o roteiro do Salmo 121, mas eu quero te mostrar, por exemplo, logo depois que passar essa etapa aqui, o roteiro desta semana que nós usamos. E aí você vai ver toda essa estrutura aqui, bem clara, no roteiro do PGM. O encontro, normalmente, ele começa com um quebra-gelo e uma coisa que os irmãos vão notar, que ao longo dos anos, quanto mais você vivenciar o grupo pequeno e quanto mais relacionamento ele tem, quebra-gelo é algo muito dos nossos irmãos americanos, numa cultura mais distante. Normalmente, a gente usa, e é bom usar, porque tem visitantes, pessoas que são mais introvertidas, isso ajuda, né? Quebrar aquele momento ali. Mas brasileiro, irmãos, brasileiro já tem o gelo quebrado, né? Brasileiro tem essa pegada do latino, às vezes a gente faz o quebra-gelo, essa é uma estrutura que os nossos irmãos americanos nos ensinaram, mas a verdade é que a maioria dos pequenos grupos formados nesse contexto latino, o brasileiro já chega conversando, ele fica, cara, como é que foi no trabalho, como é que foi o seu dia? Ele já chega contando um monte de história. Tem gente que se você não ajudar ela no início ali, ela já domina a ponto de não ter nenhum pequeno grupo, só ele conta história. E o líder, então, vai ter que ter essa sabedoria de muitas vezes até vai ter momentos em que ele não vai usar nem o quebra-gelo, porque esse momento de quebra-gelo já aconteceu, a turma já tá ali conversando, a turma já tá batendo papo, claro, quebra-gelo é importante, é, porque às vezes o quebra-gelo pode trazer uma pergunta ali inicial, chave pro roteiro, ele pode ter uma dinâmica, por exemplo, aquele quebra-gelo da vassoura, né? O que que você vai varrer na sua vida? E aí, aquilo ali é bacana, que é interessante, ele ajuda bastante, a pessoa até expor algumas coisas que tá no seu coração, mas nem sempre a gente às vezes usa o quebra-gelo, porque o pessoal já tá com o gelo quebrado, o brasileiro já tem o gelo derretido, aliás, brasileiro não tem nem gelo, né? Isso tem culturas que são muito mais fechados, mas de um modo geral, a gente é um povo que bate papo, a gente é o povo do sorriso, aquele hospedeiro já te recebe na porta assim, olha que bom que você veio! Gente, o nosso povo é o povo do sorriso, por mais fechado que seja, a cultura do sorriso, vai lá na irmã Esté, vai ver como é que ela te recebe lá, vai lá na irmã Cosminha, vai lá na irmã Benildo, que já vai te pegar lá na mão, já com a garrafa de café, isso vai chegando, isso é acolhimento, nosso povo é acolhedor, isso é característico nosso, o brasileiro é acolhedor, e normalmente as pessoas que recebem um pequeno grupo são irmãos que entenderam o ministério do acolhimento, e abrem as suas casas com muita paixão, com muita alegria, prepara a casa com muito amor para isso acontecer, né? Então, a gente tem o quebra-gelo, a oração inicial, a gente agradece por estar ali, e aí podemos ter naquele momento o tempo de cantar, e aí a gente vai daqui a pouco falar sobre cada um desses momentos, hoje a gente tem aí um cancioneiro em PDF, né? Que a gente pode usar, com mais de 40 cânticos que a gente canta, você pode usar ali uma caixinha, você pode usar a televisão, cada, vamos, o povo de Deus é criativo demais, nosso Deus é um Deus criador, que motiva o coração, então você pode usar um playback lá no YouTube, você pode botar alguém para tocar naquela caixinha que você tem assim, que é um falantezinho alto, mas às vezes se você está num apartamento igual eu aqui, se eu continuar animado assim, daqui a pouco vai o interfone tocar e o vizinho vai dizer assim, olha, tem uma reclamação aqui, o senhor está falando muito alto aí, então o senhor está muito animado aí no décimo primeiro andar. Quando a gente está em casa é mais fácil, né? Mas quando a gente vive, por exemplo, em apartamento, esse processo do cantar, a gente vai cantar mais comedido, a gente vai ter uma experiência um pouquinho diferente. depois desse tempo de adoração, a gente tem então o tempo da palavra, e aí a gente já já vai falar sobre ele, temos depois o tempo de orar uns pelos outros, nós temos depois o tempo de multiplicar, que é um tempo que nos nossos roteiros, nesse primeiro semestre, não veio ainda, é algo que virá com mais frequência a partir da implementação do cartão-alvo de oração, que daqui a pouco, no segundo semestre, a gente vai usar muito nosso cartão-alvo, porque a gente vai estar trabalhando isso de maneira mais clara, e ali o tempo da igreja, que são os avisos. O roteiro, ele nos dirige, né? O pequeno grupo. E aí, de maneira bem prática, eu quero mostrar para os irmãos que estão conosco, neste momento, o roteiro. Deixa eu só fazer um pedido, quem tiver com o microfonezinho aqui, pronto. Deixa eu mostrar para os irmãos, aqui na igreja, nós produzimos o roteiro toda semana. Então, nós temos centenas de roteiros produzidos, só aqui da Rope, desde 2017. Então, muitos roteiros prontos, mas eu quero, por exemplo, mostrar o roteiro da semana passada. Deixa eu só abrir ele aqui, para que os irmãos vejam esse roteiro da semana passada, para que vocês tenham em mente isso que nós estamos falando. Está aqui, ó. Chegou aí para todo mundo? Apareceu aí? Olha aí. Semana passada, esse foi o roteiro que nós usamos. Montes e Vales, né? É o roteiro que nós usamos. Os nossos jovens têm usado um roteiro um pouquinho diferente, que é o material que a gente produziu para universitários. A única diferença é que o quebra-gelo dele é uma imagem, né? Mas a pegada é muito boa. O pastor Willian está trabalhando com eles, mas a estrutura do encontro não muda. A estrutura do encontro é muito parecida. Começa com o quebra-gelo. Olha aí, ó. Quais são as suas expectativas para o mês de junho? Compartilhe aí. E aí as pessoas começam a partilhar esse tempo de expectativas. Aí nós temos o tempo de orar, a oração inicial, né? A gente ora pelo encontro, pelas pessoas que estão presentes, pelo compartilhamento da palavra, por aquilo que é o nosso objetivo. Depois do tempo de orar, a gente até tirou aqui o tempo da música, porque fica muito à vontade em cada pequeno grupo de usar ou não esta questão da música. Tem pequenos grupos que já naturalmente cantam, tem pequenos grupos que adoram ao Senhor. E uma das perguntas que sempre as pessoas fazem, pastor, canta com instrumento, canta sem instrumento. Meu irmão, canta com o que você pode. Eu só digo sempre o seguinte, não limite a adoração no seu pequeno grupo a um instrumento. Porque se quando multiplicar não tiver duas pessoas que toquem, você não vai querer multiplicar porque falta um instrumento. Então, adore o Senhor com a voz, adore o Senhor da maneira... O pequeno grupo, como o Christian fala hoje, tem que ser um processo tão simples, tão informal, que a gente pode replicar ele debaixo da mangueira. Você pode abrir um pequeno grupo lá no seu trabalho. Eu fico imaginando o irmão Edson lá no quartel, chamando os amigos dele durante a semana para estudar esse roteiro aqui, orar com eles na hora do almoço. Isso pode acontecer. Mas aí ele vai dizer assim, pastor, não dá para abrir um pequeno grupo agora não, porque não tem quem toca. Nós não vamos multiplicar porque não tem outro cara que toca violão. Mano, guarda isso no teu coração. Nós precisamos adorar com violão, sem violão, com playback, sem playback. O pequeno grupo é um encontro simples, irmãos. Onde toda pessoa pode liderar um pequeno grupo. A questão é ser apaixonado por Jesus e amar Jesus de todo o coração e se colocar à disposição do Senhor. Mancosminha vai liderar um pequeno grupo lá no céu azul, porque ela é capaz. Deus deu a ela a capacidade. O Edson e a Berenisa vão liderar um pequeno grupo. O Rafael, o Aleph, o Osmar, vocês estão aqui porque Deus deu capacidade aos irmãos. O Everty. Olha lá, irmão Wilson, já está liderando. Nossa querida irmã Beth vai liderar um pequeno grupo de mulheres. Eu creio nisso. A Shirley também. Porque é capaz. Os irmãos, Deus está chamando os irmãos e tem dado essa oportunidade para a gente servir ao Senhor. Eu creio nisso. O Anderson e tantos outros que estão aqui conosco. Agora, a gente passou esse tempo da adoração, a gente vai para o tempo da palavra. E o tempo da palavra, aí você vai notar que é um resumo, normalmente em quatro parágrafos simples, daquilo que foi a mensagem do domingo. E aí você faz esse resumo e do resumo você vai para as perguntas de aplicação. A chave aqui é a gente gastar três a quatro minutos no máximo no resumo. O resumo não é para dar uma aula. O resumo é apenas para a gente mostrar aquilo que a gente está estudando esta semana e, então, abrir para as perguntas de discussão. É hora que o objetivo é trazer todo mundo para falar. Porque é no grupo, e aí a gente tem um desafio como líder. E o desafio como líder de pequeno grupo, normalmente, parte do seguinte. O pastor Júlio Borges foi nosso professor no seminário. Ele diz uma coisa, porque ele é vivo ainda, muito querido, o pastor Irmão Valdinei. Ele diz o seguinte, o papel de um pastor é confortar os perturbados e perturbar os confortados. Esse é o papel de um pastor. Todo pastor tem que fazer o seguinte, o Ednês também lembra, foi aluno dele. Ele dizia para a gente assim, todo pastor, meus irmãos, ele tem que confortar os perturbados e perturbar os confortados. Esse é o papel. Então, os irmãos já sabem que esse é o meu papel. Confortar os perturbados e perturbar os confortados. Agora, qual é o papel do líder de pequeno grupo? Vai ter gente no seu pequeno grupo que não fala nada. Então, você vai ser instrumento para ajudá-lo a falar. E vai ter gente no seu pequeno grupo que fala demais. E aí você vai ajudá-lo a falar de menos. Você vai ser aquele que vai aproveitar a respiração. Apesar que tem gente que quase que não respira, né? Quando ele fizer assim, meu irmão, o que a senhora acha sobre isso, né? Quando você tiver alguém que fala assim muito no pequeno grupo, que não deixa quase outra pessoa falar. Aí, Osmar, quando ele respirar, aí você fala assim, mas irmã Shirley, o que a senhora acha também desse assunto? É a sua chance de te ajudar a ajudar o outro, né? Então, são alguns macetes que a gente vai aprendendo no caminho, né? Depois de 15, 20 anos, a gente já viu tanta coisa de briga teológica a outras coisas mais, né? Que a gente precisa ir aprendendo. E os irmãos vão poder fazer isso. Então, esse tempo da palavra, a grande ênfase, é esse momento da discussão. E lembra que cada tempo, ele vai ter um tempo mesmo, né? São 20 minutos para a gente discutir a palavra. E depois 20 minutos para que a gente multiplique em duplas de oração. Essas duplas de oração, o ideal é que sejam pessoas que comecem a cuidar uma da outra. Sejam duplas que sejam estabelecidas com relacionamentos dos discipuladores. Com os anos, com o passar do tempo, isso vai sendo formado. Nós que somos ainda uma igreja tão nova, isso precisa ser intencional. Então, na hora que você multiplicar estas duplas, você busque multiplicar pessoas que possam, entre um encontro e outro, ajudar um ao outro. Então, você não faz apenas aquele grupão de pedidos de oração. Na hora da oração, às vezes a gente faz por uma necessidade, mas o ideal é que a gente ore em duplas. No máximo, trios. Se o visitante veio com você e ele vai orar, traga ele para orar com você. Não deixe ele orar com alguém que ainda é desconhecido. Você precisa botar ele debaixo do braço para ajudá-lo nesse processo de acolhimento e de cuidado. Depois do momento de oração, você tem aí o momento da igreja, né? Aqui no nosso roteiro, a gente tem por costume, nesse tempo da igreja, botar todos os avisos que a gente faz durante a semana. Então, aquilo que é os principais, vem aqui no final, para que o líder de pequeno grupo possa compartilhar com todos os irmãos que estão ali. Todos os irmãos que estão partilhando para saber o que aconteceu durante a semana. Entre o tempo de oração e o tempo da igreja, aqui tem um tempo de multiplicação. Nós não usamos nesse roteiro do primeiro semestre, porque nós estamos, neste momento, trabalhando esse processo entre nós, de fortalecimento. E a gente vai iniciar agora o cartão-alvo a partir do segundo semestre. Então, a partir do segundo semestre, a gente entra com o cartão-alvo. Cada pessoa do pequeno grupo recebe um cartão para começar a orar por pelo menos três a cinco pessoas. E aí a gente vai usar alguns estudos bíblicos. E por que a gente não usou ainda? Porque na escola bíblica discipuladora, terminando o módulo de família, nós vamos passar dois meses aprendendo a discipular alguém. Nós vamos estudar isso juntos. Nós vamos aprender como fazer o relacionamento discipulador dois e o três. São dois livretinhos simples que você vai fazer com essas pessoas pelas quais nós vamos orar e cuidar delas. Então, você pode ter aí um pouquinho da dimensão do que é estes momentos. Agora, eu queria, nos próximos dez minutos, trabalhar um pouquinho com os irmãos, mais um pouquinho do que o roteiro. Eu queria, nesse momento, trabalhar com vocês um pouquinho essa ideia do que é cada momento mesmo. Então, quando a gente vem para cá, falamos aí desses tempos, né? Aí agora a gente vai avançar um pouquinho mais nos tempos. E aí a gente vai começar com o tempo de cantar. O tempo de cantar, normalmente no pequeno grupo a gente usa músicas conhecidas, né? Não use aquelas músicas... O pequeno grupo é como ministério de adoração. Vai cantar canções para coletividade, né? Às vezes a gente quer pegar um solo que ninguém... Até um musicista que já conhece muito de música e tem dificuldade de cantar. Vamos cantar esse hino aqui ou esse canto. Ninguém canta, irmãos. Nós temos que cantar aquelas canções que são fáceis, que os irmãos já estão acostumados. Outro ponto importante quando fala de música no PGM, no encontro. Não tente reproduzir a adoração do culto no PGM. Ah, tem que ser igualzinho. Ah, eu trouxe aqui bateria hoje. Nós trouxemos o acordeon, o órgão, todos os instrumentos para tocar aqui. Temos até uma caixinha de som. Irmãos, não é isso. Eu já mencionei um pouco sobre isso. Não tente reproduzir no encontro a adoração do culto. Adoração da celebração coletiva é uma. Adoração do pequeno grupo é outra. Utilize os inários. Nós temos aí aquele arquivo nosso lá com mais de 40 cânticos, o PDF. Todo mundo abre no celular facilmente. Letra grande. Canções que a gente canta quase todos os domingos na igreja. Hinos que a gente canta facilmente. O ideal é que você não use CD com ministrações. Então, ah, eu quero usar música. Quero usar lá no YouTube, né? Hoje a gente nem usa mais CD, mas pensa lá o YouTube que você vai usar. Aí você escolhe aquela canção que tem alguém falando lá meia hora antes, né? Não usa isso, não. Use canções que não tenham ministrações. E evite palmas, né? Você pode cantar com palmas, pode, mas a maioria dos lugares, talvez, quem está em apartamento, não vai poder fazer isso. Então, como uma orientação, você pode usar ou não. Cada um vai descobrir aí o seu caminho. Uma coisa muito importante que eu sempre digo, muitas pessoas queriam que o pequeno grupo tivesse muitas regras, né? Regrinha, 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 regrinha. Se tem uma coisa que a gente não tem muito no pequeno grupo, são regras. São poucos direcionamentos mais amplos, mas a gente não tem aquele manual de regrinhas. Bata palma, não bata palma, faça assim o assado. Não. A gente tem direções mais amplas. Isso é importante a gente entender. No próximo tempo, que é o tempo da palavra, que eu queria esboçar um pouquinho mais, direcione perguntas. Lembra que eu disse que o nosso papel é fazer quem não fala, falar? Direcione perguntas. Por isso que os irmãos me veem fazendo assim, muitas vezes eu digo assim, mas, irmã Benildo, o que a senhora acha? Irmão Wilson, o que você acha? O que eu estou fazendo? Eu estou direcionando as perguntas. Então, você vai direcionar para que as pessoas possam falar. Tente envolver todas as pessoas. Tente envolver todos os irmãos que estão ali no encontro, para que eles possam falar também. Quer ver outro ponto importante? Aqui, não permita a ninguém monopolizar o encontro. Ok? A gente vai ter que ter esse zelo aí, com muito carinho. Eu já passei, ao longo desses anos, circunstâncias que nós temos pessoas que querem usar o pequeno grupo para desabafar tudo. E, às vezes, o pequeno grupo é o único lugar que ele tem um lugar para falar, irmãos. O único lugar que ele tem um lugar para falar é no pequeno grupo. Ele não tem outro lugar para falar. E, aí, quando alguém fala assim, o que você acha? Ele é o primeiro a começar. Ele começa a... Aí, na hora que ele respirar... Aí, você diz, irmão, o que você acha? O outro irmão. Você pergunta o que o outro acha. E, aí, você começa a educá-lo, que ele vai entender que não é um ambiente que ele fala sozinho. Agora, quando você vê alguém que tem muita necessidade de falar, tenha um tempo específico com ele depois do grupo. Tire um tempo na sua agenda como líder. Se é uma mulher, peça uma irmã ou a sua esposa como líder, ou alguém que lhe auxilia, para que ela possa dizer como você está. Uma pessoa como essa só precisa de uma pergunta, sim. E, aí, ela vai poder falar, ela vai poder expressar o que está no coração. Quem vai sentar com ela para orar? Seria muito importante ter essa dimensão, que, no fundo, no fundo, ela está precisando de um ouvido amigo, de alguém que possa auxiliá-la nesse processo. Outro ponto interessante é controlar o tempo de cada pergunta. Se são três perguntas em 20 minutos, cinco minutos é a introdução, dê em torno de cinco minutos para cada pergunta. É por isso que as perguntas do roteiro não são perguntas fechadas. O que são perguntas fechadas? Perguntas em que você responde sim ou não. Perguntas fechadas só têm uma resposta, sim ou não. Normalmente, as perguntas do roteiro são perguntas reflexivas. O que você acha sobre isso? Qual é o seu posicionamento? Compartilhe. Normalmente, elas vão começar assim, para facilitar esse processo. E outro ponto, não permita discussões teológicas polêmicas. Irmãos, isso aqui é sério. Tem gente que quer dar aula de teologia e tem gente que quer fazer confusão no pequeno grupo. Eu me lembro que eu dirigi um pequeno grupo no Rio de Janeiro e nós tínhamos um roteiro, nós estávamos estudando naquela semana sobre a oferta da viúva. naquela oferta da viúva pobre. E nós tínhamos alguns visitantes. Naquela noite, tinha uma senhora que eu não sabia que ela frequentava uma determinada igreja, que eu não vou mencionar o nome aqui, mas que fala muito de dinheiro. E ela gostava muito dessa igreja. E tinha um outro rapaz que estava se achegando, um pequeno grupo, que ele até gostava de estudar a palavra, mas ele detestava esse tipo de igreja que só fala em dinheiro. E eu estou lá no meio dos dois. E quando eu começo a falar sobre a oferta da viúva pobre, e a primeira pergunta do roteiro era o que vocês entenderam sobre esse texto? Compartilhe. Esse rapaz já pegou igual a metralhadora e disse assim, olha, a gente precisa entender, porque tem um monte de igreja que só rouba as pessoas. E foi falando o nome das igrejas e falou o nome da igreja daquela senhora. E ela já pediu a palavra. Aí na hora que ele terminou de falar, ela já pediu a palavra. Ela já estava armada. E ela já sabia que estava a falar. E eles nem se conheciam. Estavam ali como dois visitantes. E aí na hora que ele terminou de falar, ela veio de lá rebatendo meus irmãos. E aí eu tive que intervir e dizer, olha, irmãos, aqui nós não vamos discutir isso. Nós precisamos voltar para o nosso texto. E o nosso texto aqui, nós não estamos aqui para condenar ou avaliar a postura de igreja de ninguém. Nós não estamos aqui. E eu me lembro que isso foi muito constrangedor. Graças a Deus, no final, as coisas se acalmaram. E foi um tempo de paz. Mas aquele encontro eu nunca vou esquecer. É tanto que eu contei aqui facilmente, porque a coisa foi séria. Foi como duas metralhadoras. Todo mundo estava armado. E o texto, o que o texto tinha a ver? O texto não tinha nada a ver com isso. A ideia era a sua entrega total. Olha o que nós estávamos estudando. Entrega total. E aí a gente precisa ter sabedoria para evitar essas brigas. Brigas teológicas. Ah, nós vamos discutir se Adão tinha umbigo. Hoje nós estamos falando da criação. Será se Adão tinha umbigo? Adão não tinha umbigo? Como é que vai ser isso? Mas eu acho. Aí a gente começa com essas coisas. Aí, meu Deus, aonde a gente vai chegar nisso? É para isso que a gente tem um roteiro que vai nos dirigir de maneira muito clara naquilo que nós estamos fazendo. Ok? Vamos avançar um pouquinho mais. O tempo de orar uns pelos outros. Forme duplas, né? Como a gente mencionou. Nessas duplas, a gente tem a oportunidade de compartilhar um pouco o vida. Como é que foi a sua semana? Como é que está a sua leitura diária? Esse ano, nós vamos implementar alguns cartõezinhos no segundo semestre de prestação de contas para facilitar isso na nossa ajuda aqui como igreja, né? Nós vamos usar esses cartões que facilitam o processo. É tempo da gente, de fato, orar uns pelos outros. Tempo da gente orar principalmente por aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. E uma coisa estimula quem não consegue orar. Isso é muito importante, nessa hora, a gente aproveitar para a gente estimular aquelas pessoas que não conseguem orar e aqueles que não tentaram. e com aqueles que têm dificuldade de orar, eu queria desafiar você a fazer um pouquinho quem estava no culto de domingo viu o que eu fiz com a Bia, né? Aquele momento que eu fiz ali com a Bia. É quando a gente motiva, né? Uma criança que ainda tem um pouquinho de dificuldade de orar em público, né? O que a gente faz nesse momento? Como a gente age? Então, eu oro e você repete comigo. Olha que coisa simples, mas que facilita para aquela pessoa que está ali. Então, você pode orar e pedir essa pessoa na dupla ali de oração para a pessoa caminhar com você. Já vou explicar, Edneice. RD é relacionamento discipulador. É alguém que a gente caminha passo a passo. É o pai na fé e o filho na fé. É andar mais próximo de alguém. Ok? Irmãos, eu quero compartilhar aqui a última tela, que é o tempo de multiplicação, para a gente fechar essa etapa dos tempos, dos roteiros, passar para os pontos essenciais e aí eu passo a palavra aos irmãos. O tempo de multiplicação que a gente vai implementar a partir do segundo semestre é um tempo em que a gente vai orar pelas pessoas, né? Nós vamos planejar juntos com o pequeno grupo eventos de evangelização, uma ida no parque, um almoço, chamar essas pessoas para o pequeno grupo, usar o cartão-alvo, que é orar pelas pessoas que não conhecem a Jesus. Dia 16, agora é feriado. A igreja está alugando uma chacra. Nós vamos reunir todos os pequenos grupos nessa chacra. Olha que oportunidade você tem de convidar as pessoas para na quinta-feira sem ser nessa, na outra, ir lá para a chacra fluminense, passar um dia gostoso lá. Olha que oportunidade. Mobiliza seu pequeno grupo. Amanhã chama as pessoas para ir no dia 16, convida as pessoas. Imagina, 10 reais por pessoa passar um dia numa chacra com biscoito, com brinquedo, com almoço, com tudo pago e uma chacra maravilhosa. Olha que oportunidade que você tem de levar pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Então, são encontros como esse, ore por essas pessoas, pratique a evangelização pessoal e aí você vai convidá-la para fazer o estudo bíblico de João com você, não no pequeno grupo, em um outro momento. As oito lições do Boas Novas, eu não vou me deter aqui porque esse assunto nós vamos trabalhar muito no segundo semestre, quando a gente vai ter mais condições para fazer isso nos pequenos grupos. Intensificar a visão de multiplicação, entender, irmãos, que todo pequeno grupo saudável, ele nasce, ele cresce, ele amadurece e ele se multiplica. Multiplicação, sexta-feira a gente vai falar sobre isso. Então, no quarto encontro, todo pequeno grupo saudável, guarda isso, ele nasce, ele cresce, ele amadurece, multiplica. maturidade de um pequeno grupo não é tamanho de pessoas. Maturidade de um pequeno grupo é ter novos líderes formados para se multiplicar. E na sexta-feira a gente vai falar mais sobre isso. Para a gente terminar, vamos falar sobre alguns detalhes fundamentais rapidamente para a gente abrir para perguntas. Detalhes fundamentais. Tem a criatividade. deixe Deus usar a sua criatividade. Olha, é tão lindo esses encontros do Dia das Mães, Dia dos Pais, dos PGMs, tanta criatividade. Compartilhe responsabilidades. Movimente pessoas. Uma das coisas que nós fizemos aqui em 2020 e nós vamos retornar agora são os cartões de responsabilidades. Os líderes vão receber seis cartões para pessoas se envolverem na abertura, no lanche. Aqueles cartões, quem é mais antigo aí lembra, aqueles cartões são muito importantes para ajudar na formação de novos líderes. Lanche no encontro. Irmãos, lanche do PGM é simples, ok? De preferência, café corajoso. Muito cuidado com café medroso no PGM. Café corajoso é o melhor lanche de PGM. O que é café corajoso? É aquele café que vem sozinho, ele não vem acompanhado. Ele é tão corajoso que ele vem sozinho. Só vem o café. Esse é o café corajoso. Quando você traz um café medroso com um monte de coisa, é uma benção, é maravilhoso. Só que isso você muitas vezes impede que outras pessoas recebam um pequeno grupo. Que o lanche é tão grande que alguém diz assim, olha, fulano recebe o pequeno grupo, ele fala assim, rapaz, eu até queria, mas eu não dou conta de fazer um lanche desse. Então, quando você compartilhar responsabilidades, não deixe o lanche só por conta do hospedeiro. Motive outras pessoas a trazerem lanche, divida o lanche para que não seja demais. Também tem vezes que a gente leva tanto lanche, é uma comeria danada, como diz o mineiro. A gente pode ser coisas mais simples nesse processo para que outras pessoas possam participar. Nós podemos fazer os rodízios de residências ou hospedeiro fixo, isso aí tem vantagens e desvantagens, né? O PGM fixo, ele de fato é, pessoalmente, eu acho ele mais produtivo, mas é um desafio maior para o hospedeiro, mas isso não impede também o PGM rodar. Então, não existe regra nesse processo, cada um vai se adaptar da melhor maneira e valorização dos visitantes no encontro. Isso é chave. Tratar bem sempre as pessoas, acolher as pessoas com amor, com cuidado, com zelo, com dedicação e uma coisa muito importante. Irmãos, eu termino aqui e vamos abrir para perguntas, você que deseja perguntar, pode colocar aí no chat e a gente vai entrar nas perguntas. Pequeno grupo, a reunião, o encontro, irmão Valdinei, tem que ser aquele momento que quem vem participar com a gente tenha a certeza da presença de Deus conosco. Isso é muito importante a gente ter essa dimensão. O mais importante no pequeno grupo não é as cadeiras totalmente organizadas, isso é importante, a gente botar as cadeiras em círculos. O mais importante do encontro não é o lanche, o mais importante do encontro talvez não é toda aquela dinâmica que a gente fica preocupado que aconteça. o mais importante do encontro é quem estiver ali ter a consciência de que Deus estava ali conosco naquela noite. Guarda isso. O mais importante do encontro é a gente ter essa consciência que Deus está presente. Sabe por quê? Porque quando a gente ora e Deus está presente, às vezes o roteiro não saiu nem tão bom, às vezes o cachorro passou lá na sala naquela hora, abriu a porta, todo mundo ficou com medo e o bichão passou latindo e foi aquela coisa que você já viu isso acontecer, é sério isso, e ele passa e todo mundo fica com medo. Quantas coisas podem acontecer, mas se Deus está presente, nada disso vai ofuscar no coração das pessoas que estiveram ali que ela esteve num ambiente de paz. casa onde o PGM acontece, árvore onde o PGM acontece, lugar onde o PGM se encontra, tem que ser um lugar de paz. Quem chega ali precisa ser impactado pela paz que Cristo oferece. Por isso, o mais importante é quanto tempo de oração a gente gasta por antes do encontro. um dos cursos que nós vamos fazer no segundo semestre novamente são os oito hábitos de um líder eficaz. Quantas vezes a gente perde esse tempo de oração pelo encontro, a gente às vezes não se prepara para o encontro e trata o encontro apenas como mais uma atividade. Não, não. O encontro é a oportunidade, é a reunião dos salvos nas casas e a oportunidade de pessoas que não conhecem a Jesus ouvirem e experimentarem a graça de Deus. Cada pequeno grupo, irmãos, é uma cesta que está acolhendo na cidade. Cada pequeno grupo é uma cesta de acolhimento. Então, quem chega ali precisa ter a consciência da presença de Deus. Não é um culto, mas é a presença de Deus nas casas e assim as pessoas serão impactadas pelo poder de Deus. Termino aqui já respondendo a primeira pergunta. Mão Carlos diz assim, é viável ou recomendável dividir homens e mulheres na hora da oração? Mão Carlos, com toda certeza, não só na oração. Nós sonhamos ainda ter os nossos pequenos grupos, um grande volume de pequenos grupos pares que a gente chama. É um pequeno grupo em que ele chega e se reúne todos juntos numa casa, mas homens se reúnem numa parte e mulheres nas outras. Isso dá um ambiente de acolhimento muito mais efetivo. Já temos dois pequenos grupos funcionando assim, Braslândia está funcionando assim, o pequeno grupo de Águas Claras está funcionando assim, são duas experiências que nós estamos fazendo maravilhosas, que tem sido extraordinárias e a gente quer ampliar isso. Agora, o pequeno grupo reuniu todo mundo juntos na hora da oração. Homem ora com homem, mulher ora com mulher. Homem ora com homem, mulher ora com mulher. Isso não é só viável, não, é recomendável. Essa está entre aquelas orientações para que o líder de pequeno grupo possa exercer o seu papel. Ok? Mais alguma pergunta sobre o encontro, meus irmãos? alguém deseja fazer alguma pergunta hoje sobre o encontro, sobre roteiro, sobre alguma coisa que envolve o encontro? esse é o tempo oportuno, pode abrir o seu microfone e falar, ok? Edneiser? O pastor, graças e paz, levantei a mãozinha errada aqui do Zoom. Ah, ok. Levantei a das palmas, mas merece mesmo, assim, porque para mim está sendo muito esclarecedor, glória a Deus. Mas eu tenho uma dúvida, eu vi que vocês usam a questão do esboço da mensagem, e vocês têm uma dinâmica de um culto, que vocês fazem escola bíblica e logo depois o culto. Lá na nossa igreja nós temos o culto de manhã, com a escola bíblica, o culto matutino, e depois o culto noturno. E qual seria a mensagem mais viável para poder trabalhar essa questão dessa palavra, desse uso? seria a palavra do culto noturno ou do culto matutino, digamos assim, que é um culto mais, digamos assim, um culto mais doutrinário, enquanto o culto matutino é um culto mais público, mais familiar, e às vezes até, dependendo da situação, mais evangelístico. Lembrando, Mão Ednense, que lembra que eu disse que uma das coisas é não ter regras? E aqui não existe uma regra formada. aquilo que melhor a liderança e o pastor compreender. Pessoalmente, eu entendo que o roteiro é uma das coisas que eu dedico tempo para fazer, porque é a oportunidade que a igreja tem de se alimentar ainda mais da mensagem. É onde a gente vai aprofundar, a gente vai discutir, então a gente gasta tempo pensando naquelas perguntas. Existe muito roteiro pronto, eu não tenho nada contra roteiro pronto, mas pessoalmente eu insisto em fazer o roteiro, porque o roteiro é mais uma oportunidade de conectar com a pregação expositiva. Então, se está sendo exposto um texto bíblico, aquilo que deseja que a igreja avance, cresça, está sendo na manhã, use a manhã. Se está à noite, use a mensagem da noite. Agora, uma coisa que é muito importante, e aí a minha maior defesa é que o pequeno grupo converse com o púlpito, o púlpito converse com o grupo pequeno. Isso é o mais importante, a gente ter esse relacionamento entre a exposição das escrituras no todo e isso se destrinchar durante a semana. Por quê? Uma coisa importante, para nós, o domingo não é o início. O domingo numa igreja em grupos pequenos é a celebração daquilo que já ocorreu na semana anterior. Então, a gente estudou, a gente cresceu e domingo, então, a gente celebra. Não é ser a igreja apenas do domingo. Então, por isso que é tão importante esse esboço, isso que a gente vai estudar durante a semana. Mas não tem regra, ok? Cada um vai usar aquilo que, a ênfase que como pastor ele acha melhor ser abraçado nas casas. Hoje nós estamos usando dois roteiros. Nós temos um roteiro para a grande maioria, mas a nossa rede de jovens, os quatro pequenos grupos de jovens, estão estudando roteiros mais específicos para a idade deles no momento. Então, esse é um ponto que a gente ajustou aqui tranquilamente. Cada igreja tem uma realidade, cada igreja tem uma forma de ser. Por isso que não é um modelo, não é um formato, é um estilo de vida. Ok? Que cada um vai se adaptar. Fechado? O Everson perguntou assim, no momento do quebra-gelo, se o líder entender que o ambiente já está descontraído, pode pular o quebra-gelo? Pode, meu irmão, à vontade. Lembra que nós falamos que nós não temos aqui regras totalmente definidas. Ah, tem que fazer o quebra-gelo. Não. Tem dias que você vai notar, não estou dizendo que isso acontece todo o tempo, mas já teve encontros ao longo desses anos que a gente apenas só chorou e orou. Claro é Deus. Tem circunstâncias que a gente só chora e ora. Teve momentos em que foram de tanto quebrantamento e tanta necessidade que a gente só orou e chorou junto um com o outro. Everson, as pessoas são mais importantes do que as nossas estruturas. Glória a Deus. E o pequeno grupo, ele precisa, o líder de pequeno grupo precisa ter essa sensibilidade. Isso não significa que toda semana a gente vai jogar o roteiro fora. Isso não significa que toda semana a gente não vai usar o roteiro. Não é isso. o roteiro é o alinhamento bíblico da igreja. Tem igreja que diz assim, vou fazer pequeno grupo, cada um estuda o que quer. Não, irmãos. De jeito nenhum. Nós temos um conteúdo, nós temos palavra de Deus, nós temos consciência disso. Agora, irmão Everson, essa possibilidade de um grupo que olha um no olho do outro e diz assim, cara, tu não está bem, nós queremos orar com você hoje. isso é mais importante. Ter essa sensibilidade é muito importante. Claro que isso não acontece todo dia, isso não é toda semana e a gente sabe disso. Mas é muito importante a gente entender que nós precisamos ter a consciência e o discernimento de onde o vento do Espírito está soprando. Que Ele está nos mandando fazer. por isso que liderar um pequeno grupo não é um cargo, irmãos. Por isso que liderar um pequeno grupo não é uma função estatutária na igreja. Liderar um grupo pequeno é ser instrumento nas mãos do Senhor para conduzir pessoas de onde elas estão para onde Cristo deseja que elas estejam. Guarda isso. Nós somos chamados para conduzir pessoas de onde elas estão para onde Cristo deseja que elas estejam. Tranquilamente, Everson, hoje não deu para fazer, a turma atrasou um pouquinho, choveu, o trânsito foi aquela loucura, já chegou todo mundo esbaforido, assim, né? Pula, começa no tempo de oração, ok? Tem pequeno grupo, os irmãos vão ver às vezes que eu vou enviar um roteiro que a gente vai inverter, a gente vai orar primeiro, vai ter palavra depois. Então, isso é muito tranquilo nesse processo, ok? Mais alguma pergunta, irmãos? São nove e trinta e três, algum comentário sobre hoje, alguém deseja? Esse é o tempo oportuno para a gente fechar o nosso encontro de hoje. Amanhã, meu desafio para os líderes é trazer todos os líderes em treinamento para liderar amanhã. então, amanhã, os líderes em treinamento são aqueles líderes que vão conduzir o roteiro. Então, amanhã mesmo, lá no nosso pequeno grupo, a irmã Benildes vai dirigir o pequeno grupo amanhã. Amanhã, a irmã Benildes vai ser aquela, irmão Wilson, que vai nos liderar amanhã, ok? Então, no nosso pequeno grupo amanhã mesmo, por exemplo, a irmã Benildes vai nos conduzir o roteiro. E aí, eu queria desafiar você no seu pequeno grupo amanhã, conduzir o roteiro com o líder em treinamento. Se você trouxe mais de um para esse encontro, peça um para conduzir o tempo da oração, peça um para conduzir o tempo da palavra, peça um para conduzir, multiplica aí os condutores do encontro amanhã, ok? Mas a ideia seria essa. Mais alguém quer partilhar alguma coisa? Ou podemos orar? ou podemos orar? Ou podemos orar? Ou podemos orar?